No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo E antes de começar o vídeo aqui galera, já quero pedir desculpas Por não ter trazido o vídeo mais cedo aqui pra vocês, tá? Porque hoje, mano, eu não acordei muito legal E além disso eu tinha muitas outras coisas pra fazer E acabei deixando de gravar vídeo, tá? Mas temos novidades sim sobre Douglas Costa E a gente precisa falar sobre, beleza? Antes de começar também, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneXBet O melhor site pra vocês fazerem aqueles joguinhos Inclusive vocês podem aí, como é que eu vou falar isso? Vocês podem aí, cara, colocar no Grêmio aí apostar Aposta, falei né mano, azar, falei Vocês podem apostar no Grêmio pra, ou pra ser vencedor aí no jogo Na quinta-feira, podem fazer diversos outros tipos de joguinhos Para vocês ganharem uma grana E com isso, na OneXBet, se cadastrando pelo link abaixo E fazendo seu primeiro depósito, vocês ganham 100% de bônus Ou seja, depois de 50, vocês ganham mais 50 pra apostar Beleza? Então é isso aí O link tá na descrição, entra, te cadastra E começa a fazer os teus joguinhos e ganhar muito dinheiro Mas então galera, Douglas Costa Temos sim novidades, tá? Primeiramente, ontem, eu fiquei até de madrugada acordado Vendo sobre tudo, pesquisando sobre tudo Passei o dia hoje também, atrás de informações Temos duas versões do caso Uma versão que se diz mais otimista E outra versão mais pessimista quanto ao caso, né? Que é a versão pessimista É a versão mais, digamos assim De... Papo de direção Papo do Grêmio, né? Que inclusive, eles negam Ainda, né? Eles continuam negando Naquela forma Sutil Não de uma forma Que Falam Falem pra gente Esquecer disso tudo Ou Pra não acreditar, entendeu? Eles simplesmente Negam que estão negociando Porque de fato A negociação maior Que tá acontecendo É com Douglas Costa E Juventus Douglas Costa vai se liberar Já 22 Lá do Bayern Isso é fácil Termina aí A... A temporada dele Pela... Pelo Bayern Então ele já não vai ter mais o que jogar lá Ele vai voltar de empréstimo Pra Juventus Beleza? Douglas Costa voltando pra Juventus Ele vai pedir A liberação Da Juventus Que já deve Estar bem encaminhada Já, na verdade Já foi pedida Mas Ele vai chegar pessoalmente Vai assinar Tudo Mas Esta liberação O que que vai ser tratado? Esta é a versão que se tem no momento Não vai ser a pena Me libera Que eu quero ser vendido pro Grêmio Porque o Grêmio não tem condições De contratar o jogador E pagar o salário absurdo De 2 milhões e meio Mas A ideia é Rachar salário Entre Juventus E Grêmio Renovar seu contrato Com a Juventus Por mais uma ou duas temporadas E com o Grêmio Ele fazer um contrato de produtividade E de empréstimo Ele viria por Empréstimo Ao Grêmio Por um Ou até Dois anos É isso que está sendo Negociado Mas Essa Proposta De De vir pra um contrato De produtividade Seria uma forma De agradar a todos Né galera Porque A gente sabe Que ele vem de Inúmeras lesões É uma das Maiores causas De ele ter Ter sido Diversas vezes Reserva Ter sido reserva Tanto da Juventus Como do Bayer E essas lesões De ele prejudicaram E muito Na carreira dele E o Grêmio Tem esse medo Tem esse medo Então um contrato De produtividade Seria A melhor forma Pro Douglas Costa Vir Como empréstimo Então o contrato De empréstimo Com O Bayer Vai se encerrar Agora E a ideia seria Ele renovar o contrato Com a Juventus A Juventus E ir pro Grêmio Como empréstimo Essa é a informação Galera E temos a outra informação Que veio do Vaguinha Hoje Que é o que? Que o Grêmio Poderia estar Desistindo da negociação Mas aí é que tá Tem essa possibilidade? Tem Mas se O Douglas Costa Não aceitar Esse contrato De produtividade E a Juventus Também De liberar ele Como empréstimo Renovar o contrato dele E emprestar ele Pro Grêmio Então tudo isso Vai estar se desenrolando E se de fato Antecipadamente Ambas partes Desistirem Pode ser que sim O Grêmio Lance uma nota Em seu site Sim como fez com o Borré Mas lembrem-se Lembrem-se Então cara Então cara Pende a ele Voltar Tudo está Aí tendenciosamente Para o lado De Douglas Costa Vir pro Grêmio Então Vamos aguardar Vamos Cara A apoiar A apoiar Essa negociação Bem provavelmente Eu já vou estar Iniciando minha live Lá no canal secundário Eu vou deixar o link Nos comentários Fixado Então entra lá No meu canal No Tag Games Vou estar jogando A Sul-Americana Com o Grêmio No PES 2021 Abraço Se inscrevam Nesse canal E lá também Tamo junto Falou Fui